Ai ai né Victoria's Secret, você com os segredinhos da Senhora Vitória fica conhecida pelos desfiles das Angels, pelas lojas decoradas, o sutil milagroso os cremes e também pelo padrão de beleza, opressor e preconceituoso o que era um império agora se encontra enterrado e só acabou porque não tinha mais onde guardar podres é por isso que o Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de Tutupão estou aqui para trazer os podres da Victoria's Secret além de ter morada fixa no Youtube, você também pode me achar no Instagram, no Twitter e no TikTok com o arroba Breno Moreiro em todas essas redes, vai lá eu posto story todo dia, penso em voz alta no Twitter, sofro hate no TikTok é maravilhoso, você não perde por esperar eu lembro assim que toda vez que minha mãe ficava sabendo que alguém ia viajar ela pedia um creminho da Victoria's Secret né porque ela fazia o luxo e o skin care dela mas a empresa nasceu já tem ó, muito tempo e pasme você, mas a motivação para criar a Victoria's Secret foi porque um rapaz, o Roy Raymond, ficou envergonhadinho quando foi comprar lingerie para a esposa dele como o seu Roy era empresário, cheio das grana ele imaginou criar uma loja que fosse um paraíso para os homens e em 12 de junho de 1977 junto com a sua esposa Gay Raymond G-A-Y-E, ele registrou o nome Victoria's Secret e abriu as portas desse sonho no shopping de Stanford, na Califórnia a premissa do Soroy era criar um espaço, uma experiência onde os homens pudessem comprar roupas sensuais e provocantes para suas esposas, namoradas, amantes, ficantes, etc e que eles se sentissem confortáveis fazendo isso ou seja, vamos gourmetizar a cubra de calcinha e sutiãnguerellum foi o que pensou o Roy enfim, um machismo escancarado, né meus amores mas que na época era bem normal pasme-se você, ainda bem que a gente evolui como ser humano em sociedade além da loja, tinha também um catálogo de produtos que tinha umas fotos bem de tudo com a biqueta da pechola aparecendo em alguma delas, por exemplo mas por motivos desses e um canal para todos os públicos contente-se com essas fotos que você tá vendo aí, tá? e tá tudo bem sinceramente, nunca tinha entendido a escolha do nome, né? aí, muito curioso que sou, eu fui pesquisar sobre afinal, qual seria o segredo da Victoria? o seu Roy, pasme, pensou o seguinte pra deixar essa loja mais interessante e pras mulheres também ele pensou na Victoria como a dona da loja só que essa dona era imaginária porque ela não existia, né? ele fez a magalu dele o famoso clickbait, né? o melhor, no caso, loja bait mas eles não tiraram o nome Victoria do Tobana porque o Roy e a gay, Raymond gay, a esposa dele, tá? não a gay você entendeu? ele e a esposa se uniram pra criar a loja inspirada no estilo Vitoriano sim, a minha cabeça explodiu com essa referência a Rainha Vitória que ele quis usar por causa da sofisticação e aí eles pegaram Vitória e juntaram com a ideia de segredo porque pensaram assim o que que tá debaixo da roupa dela? a Rainha Vitória lingerie e assim a minha cabeça se regenerou e explodiu novamente caramba eu tô muito oculto nesse canal, né? eu achei o máximo tipo, ele pegou Vitória o nome da Rainha sofisticação segredo que segredo? o que tá debaixo da roupa dela parabéns, viu seu Raymond? pra criar a loja o Roy pegou 40 mil dólares no banco com 40 mil na família e no primeiro ano vendeu 500 mil dólares e... por causa desse sucesso depois de 5 anos de muitos lucros em 1982 o Ray vendeu a marca que contava com 5 lojas e um catálogo de 42 páginas por 1 milhão de dólares pro Les Wexner outro empresário abonado que expandiu o conceito da marca abrindo mais um tanto de loja até chegar ao conceito que a gente conhecia nos dias atuais e aí foi de expansão em expansão que em 10 anos foram 350 lojas e mais de 1 bilhão de lucros nos anos 90 surgiu o Sutiã Milagroso e depois vieram os desfiles os famosos Victoria's Secret Fashion Show e assim a marca ia definindo um padrão de beleza todo mundo queria ter o corpo de uma Angel e até quem já era modelo considerava esse o maior patamar que uma profissional poderia chegar o Ray continuou na presidência da empresa até mais ou menos sei lá 1984 e quem comandou a marca por anos foram o próprio Leslie Wexner como o CEO e o Ed Rezek como diretor de marketing aliás foi o seu Ed que remodelou a marca pra deixar ela do jeitinho que foi conhecida por muitos anos mulheres altas magras a maioria branca o famoso padrão Barbie né agora que você já sabe como a empresa começou como a empresa se desenvolveu vamos de podres da Victoria's Secret logo no começo do desfile da VS começaram as polêmicas porque a primeira modelo negra só apareceu em 1997 e foi a Tyra Banks ela inclusive diz que era assim muito comum que as modelos usassem qualquer tipo de pano como meia calça ou hobby pra esconder celulites e estrias na passarela por exemplo pois é minha filha se você achava que o hobby tá lá por pura e simples close além dessa palhaçada de ter que esconder detalhes que são normais em qualquer corpo havia uns abusos por parte da equipe o Ed Rezek tentava assediar diversas mulheres tentando beijar modelos pedindo pra que elas sentassem no colo dele e até querer tocar a virilha de uma delas antes de um desfile e isso aconteceu recentemente em 2018 quando elas recusavam esses pedidos esse ridículo ele podia não só demitir as modelos como também fazer a própria listinha pra se lembrar de manchar o nome da modelo no mercado porque eu me podrei podrei um exemplo da palhaçada do seu Ed foi a situação com a modelo Indy Music que foi chamada pra um jantar com ele quando ela tinha 19 anos esse Ed tentou beijar ela e ela recusou aí ele passou meses enviando e-mails um tanto quanto íntimos e sugeriu até que eles fossem morar juntos em turcos e caicos sem a praia da Kylie quando ela recusou outro jantar na casa dele lá em Nova York na hora ela já sabia pela primeira vez em 4 anos que ela não ia desfilar para o Victoria's Secret a podridão desse velho nojento né meu Deus inclusive uma das vítimas desse nojento que é bem conhecida foi a Bella Hadid diz ela que enquanto tiravam as medidas do corpo dela ele fazia questão de assistir tudo e disse para os funcionários do local esquecerem a calcinha da modelo não somente o Cherno nojento fez comentários sobre os seios da Bella Hadid nojento e assim para o Ed não bastava ser podre no tratamento com as modelos da marca ele também bostejou quando foi falar sobre modelos trans porque quando ele foi perguntado abre aspas você considera modelos trans no desfile? e aí ele respondeu não eu acho que não devemos não aí o entrevistador continuou né aí por que não aí ele falou porque o show é uma fantasia é um entretenimento especial de 42 minutos claro que isso repercutiu trouxe merda para a empresa e ele se arrependeu desse comentário graças a Deus se arrependeu assim né em termos de dinheiro se ele mudou a cabeça eu não sei mas ele continuou dizendo assim abre aspas meu comentário sobre a inclusão de modelos trans no desfile da VS foi insensível e peço desculpa inclusive escolhemos uma modelo trans para o desfile e tivemos outras modelos trans também que foram para o casting mas como muitas outras modelos acabaram não sendo escolhidas mas nunca foi sobre o gênero eu admiro a jornada delas e respeito quem elas realmente são fecha aspas e logo depois da marca contratar uma modelo trans o podre pediu para sair da VS inclusive a modelo é a Valentina Sampaio sim cearense que já saiu na Vogue e já foi para o Met Gala e também teve o seu momento de glória na marca infelizmente esse momento não durou muito já que a Victoria's Secret entrou em decadência tanto é que a Valentina não participou do desfile o evento já havia sido cancelado infelizmente mas não só de transfobia vive o Eddie porque ele também já teve a pachorra de usar a Bárbara Palvin como modelo plus size ai ai em 2014 quase como a cereja do bolo para comemorar a decadência da marca a VS lançou uma campanha chamada The Perfect Body que contava apenas com um padrão de corpo na foto o magro claro que o que virou grande questão é que todo mundo percebeu que havia coisa errada ali né e ai começaram os questionamentos do público a marca até mudou a foto da campanha depois porém o posicionamento seguiu o mesmo e se você tá com nojo de ouvir as coisas do Eddie saiba que piora viu até o Jeffrey Epstein o dono do lixão dos Chernoboy que é tão bizarro que tem até série na Netflix inclusive eu preciso assistir ele teve envolvimento com os podres que rolaram na Victoria's Secret também ele dizia pra algumas mulheres que ele era olheiro de modelos para a marca e ai uma moça que trabalhava com ele né na porta da mansão perguntou assim gente mas porque que tanta mulher entra e sai dessa casa a resposta que ela ouviu foi porque essas mulheres estavam fazendo testes pra ser modelo da VS a gente sabe que não né mas não para por aí porque até menina de uniforme de escola se encontravam com o Jeffrey o mais bizarro é que o Les Wexner que comprou a VS do Sir Raymond de lá no início ficou sabendo desses escândalos do Eddie Rezek e do Jeffrey Epstein e simplesmente não reagiu como se não tivesse podre o suficiente além disso a VS trabalhava com a NCT Model Management que era uma agência que o dono Jean-Luc Brunier foi acusado de tráfico sexual não assim que quadro de funcionários topíssimo radioativo não é mesmo mas assim você sabe o que não é radioativo tóxico machista fascista deixar um like no canal se inscrever mandar pra um amigo isso te livra de qualquer cancelamento viu eu tenho certeza sabia disso pois é eu tô te contando como se não bastasse ofender mulheres adultas a VS também criou uma linha para o público mais jovem que ficou conhecida como Pink essa linha era uma parte da VS para meninas de 15 a 22 anos e aí em 2003 essa marca lançou uma campanha chamada Bright Young Things que significa pequenas coisas brilhantes que tinha produtos um tanto quanto polêmicos como roupas íntimas com a frase I dare you eu te desafio na parte de trás uma camiseta decotada com enjoy the view aprecie a visão e calcinhas com frases como come me ligue kiss me me beije e voilá lembrando meninas com a idade mínima de 15 anos é pra quem esse povo pensava que ia vender calcinha outro podre e momento muito único no desfile das angels da VS foi o protesto do PETA People for the Ethical Treatment of Animals que é uma associação protetora dos animais nos Estados Unidos que invadiu a passarela bem na hora que a Gisele estava desfilando sim a nossa Gisele o protesto aconteceu em resposta a uma campanha que a própria Gisele fez para a marca de casacos de pele Black Glam tanto é que os manifestantes tinham cartazes com os Gisele Gisele First Come algo como Gisele sendo desagradável por usar pele de animal em 2018 foi quando a audiência do desfile chegou ao seu extremo de decadência em 2013 só para você ter uma ideia a audiência da VS Fashion Show era de 9.700.000 e em 5 anos caiu para 3.300.000 não somente a marca teve um prejuízo de 1.500.000 de dólares entre 2015 e 2018 e isso fez com que sua participação de mercado caísse de 32% para 25% em apenas 3 anos apesar do crescimento de venda de roupas íntimas e lingerie no país nos Estados Unidos um dos motivos é por causa das vendas de sutiãs esportivos o top que cresceu muito rápido já que é mais confortável diferente da VS que priorizava mais a beleza o close do que o conforto não somente o crescimento das vendas online como um todo também foi um fator importante que contribuiu com a decadência da VS que não se adaptou muito bem com as vendas online e sempre focou na experiência da loja física e expandir também o número de lojas além do mais os estadunidenses eram os que mais compravam da marca e curiosamente esse também é o país que possui a maior população obesa e com sobrepeso do mundo e aí por causa do padrão de corpo da VS quando os consumidores perceberam que a marca não estava disposta a se adaptar aí eles foram perdendo não só o interesse como a esperança em 2020 por exemplo 251 lojas foram fechadas na América do Norte aí diante de tanta decadência a VS tentou dar uma última cartada reformulando a marca e dessa vez foi por completo usando corpos reais se colocando como uma marca em defesa das mulheres com o slogan de o que as mulheres querem além disso eles trocaram as angels por um coletivo de mulheres mulheres essas que representam interesses diversos eu senti aí um cheirinho de querer lacrar tardiamente né mas ao todo são oito as novas representantes da marca entre elas tem a adulta Cat que eu amo é modelo e ativista sobre saúde mental tem a Amanda Decadene que é jornalista fotógrafa e defensora da igualdade tem também a Elingu que é esquiadora modelo e ativista pelas jovens e mulheres no esporte tudo bem tem ela Hayley Bieber que é modelo e defensora apenas não se sabe do que que ela está lá defendendo mas eu estou falando aqui de acordo com o que colocaram no site da VS tem também a Megan Rapino que é jogadora de futebol profissional e ativista da comunidade LGBTQIAP+. Tem a Paloma Eucercer que é modelo e ativista body positive tem a Priyanka Chopra Jonas que é atriz produtora e empreendedora e também a Valentina Sampaio que é ativista LGBTQIAP+, atriz e modelo além do coletivo outra mudança foi no cargo de diretora de marketing cargo esse que agora é ocupado pela Martha Pease já que nem o Ed Razek e o Les Wexner fazem parte da empresa ainda bem né tirar os cherno além da podridão da própria VS que ajudou a enterrar o nome da marca existe minha filha uma personagem que ajudou a jogar mais terra nesse defunto mesmo que indiretamente ela estava lá usando a pá dela essa personagem já participou do desfile da VS como atração musical ela que já não faz música há bastante tempo mas é revendedora de cosméticos e lingerie a Rihanna isso porque com a saga de X-Fenty o segmento de roupas íntimas do império Fenty por dona Rihanna ela também trouxe o conceito dos desfiles mas com uma proposta bem diferente da Victoria's Secret enquanto a VS dizia que apenas o padrão de corpo da Barbie ia vender a Rihanna conseguiu fazer sucesso justamente sendo o mais inclusivo possível não só nas modelagens como nas campanhas e segue vendendo horrores a saga de X-Fenty a marca da patroa foi lançada em 2018 justamente no ano que a VS estava caindo e é totalmente oposto do que a Victoria's Secret pregava o desfile da Rihanna ficou disponível na Amazon Prime para 100 milhões de assinantes em mais de 200 países superando a estética desatualizada da Victoria's Secret a Bela Hadid inclusive desfilou para o sábado e disse que foi a primeira vez que ela se sentiu sexy desfilando de lingerie ai o shade sutil da Bela para a VS eu amei e alguns outros nomes importantes no desfile da Savage X-Fenty foram por exemplo Adriana Lima que também já foi para a VS Irina Sheik Gigi Hadid Vanessa Hudgens Emily Ratatouz a Sabrina Carpenter precisa ver né só gente talentosa você está vendo o bom gosto da gata um dos maiores triunfos da Rihanna foi justamente conseguir fazer aquilo que a VS evitou por anos se posicionar e enquanto ela faz isso rachando de ganhar dinheiro a VS evitava justamente achando que não ia vender além de saber incluir e falar de diversidade a marca Savage X-Fenty é a que tem a maior variação de tons de nude além de ser claramente uma marca feita visando o conforto e não apenas a sensualidade como a VS enfim enterrado o legado de podridão da Victoria's Secret e aí eu te pergunto você acha que essa nova proposta vai vingar? você acha que a VS como era no passado acabou de vez? estou te esperando aí nos comentários muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau